Uma menina de oito anos morreu depois que foi espancada em Niterói. Pai foi preso em flagrante. Tem reportagem? Veja. A pequena Aulatua Alissa Rodrigues da Mala, de oito anos, morreu vítima de espancamento. Segundo a polícia, o agressor é o pai dela, Elias Adeni Adjafo, de 30 anos. A família é natural da República do Benin, na África, mas morava há quase 10 anos em Niterói. O crime aconteceu na comunidade Boa Vista, no bairro São Lourenço. Segundo testemunhas, os vizinhos ouviram o barulho da briga na casa da família. Logo depois, equipes do SAMU foram chamadas para socorrer a menina, mas ela já estava sem vida. No fim da noite, o corpo da criança foi encaminhado a um instituto médico legal. O exame apontou que a menina apresentava inúmeras lesões nas costas, no tórax, nos braços e no rosto. O pai da menina foi preso em flagrante. Ele morava sozinho com a filha na casa. Na manhã dessa terça-feira, a mãe da criança que mora em São Paulo foi com os outros parentes até a Delegacia de Homicídios de Niterói para prestar depoimento. Visivelmente abalada, ela não quis gravar entrevista. Aqui na Delegacia, o pai da criança preferiu ficar em silêncio, mas teria dito ao advogado e para algumas testemunhas no local do crime que estaria arrependido de bater na filha. O motivo da briga seriam as notas baixas que ela tirou na escola. E isso teria acontecido como uma correção. Já cabe aqui a gente dar o devido nome às coisas. Isso não é correção, isso não é modificar o comportamento, inventar o comportamento errado, que fosse de uma criança. O que a gente está lidando é de um homicídio e uma tortura. Então, já seria equivocado corrigir, mas para afastar qualquer tipo de argumento nesse sentido, não foi uma agressão que de repente o pai perdeu a mão, não foi isso que aconteceu, não foi uma palmada, não foi nada disso, foi verdadeiramente uma sessão de tortura que aconteceu ali. Segundo a polícia, foi com esse cinto que o pai matou a filha. Além disso, no corpo da criança foram encontradas lesões antigas, o que mostra que ela já vinha sendo torturada há muito tempo. Dessa vez, o golpe que tirou a vida de Alissa foi na coluna cervical. Eu ainda não havia visto uma extensão tão grande de lesões como foi encontrado com essa criança. Lesões, e aí me permitam já entrar um pouquinho no material apreendido, lesões estas compatíveis com um cinto que foi encontrado no local, inclusive com a parte metálica do cinto. Elias já tinha uma passagem pela polícia por lesão corporal contra a ex-esposa e mãe da criança. Ele vai responder pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, praticado por meio de tortura e com o agravante de ser contra uma filha menor de 14 anos.